Mais ou menos já vinha Agora vou apresentar o ferro aqui do lado esquerdo, hein? Eu não vou subir não, mas o 4x4 aqui, com certeza, só de se pegar aqui Não vai lá falar aí não, Thiago Oi? Sei lá Deixa eu cober na calca aqui, por favor Ei! O que você já fez? Você vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui, vamos lá E aí E aí Eu subi lá para a cana do outro lado Já tem bloqueio? São samurais só tem Eu já comecei errado E aqui o renegade sobe O motor é outra coisa Aqui tem que ter o jeito Aqui ó Aqui é leve Tenta jogar mais uma vez aqui ó Vem por aqui ó Para pegar aqui ó Vem reto Reto, reto Chegou, a gente tem dívida Subiu, se eu transformo aqui Você tem que pagar, você paga Você não tem que pagar, você não tem dinheiro Você não tem que pagar, você não tem dinheiro Você não tem que pagar, você não tem dinheiro Esse negócio é de falar que vai com agilidade Você não tem que pagar, você não tem que pagar, você não tem que pagar Eu tô com muita vontade Eu tinha que pagar E agora? Vai ou não vai? Realmente Vamos lá. A gente tem um banho ali né? Ah, dali é uma esquina ali ó Aqui é Aqui é como estava aqui no chialo Não tem um banho ali Tem um banho lá A gente tem um banho ali A gente tem um banho ali A gente tem um banho ali É um perigo Mas eu vi na velha parede que estava aqui Um banho lá que veio na calvada A gente tem um banho ali 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 Oi? Acho que não é nada. Está para curar a luz. Ainda não é nada.